A CIDADE NO BRASIL Aquela geração sabia que tinha que acontecer alguma coisa importante para que a gente pudesse ficar marcado na história do futebol brasileiro, mundial, né? Ao vivo de Salvador, vamos trazer as notícias da seleção que se prepara para enfrentar a Venezuela. Na série Rivais da América, um país pequeno, mas gigante no futebol, o Uruguai. Falamos com os craques e vamos mostrar como um técnico evitou a decadência da seleção trocando a violência pelo talento. A Copa do Mundo Feminina cai nas graças da torcida e levanta a dúvida por que as mulheres ainda recebem tão menos que os homens no futebol. E tem a finalíssima da Batalha dos Craques. É já, já, depois do Autoesport. O genauso reconhece do Ajude A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.